É o bonde do canguru, nóis tá tipo suavidade Com as gata de Floripa, na suíte hidromassage Pega no meninão, que tá duro de verdade Pega no meninão, que tá duro de verdade É eu fumando baseado, ela chupando a minha piroca Ô caralho, que brisa gostosa Ô caralho, mas que brisa gostosa Ô caralho, mas que brisa gostosa Agora você pode falar que eu falei o nome Mas eu tenho um problema, quer criticar? Critica pelo meu caráter, não pela minha música Aí eu falo de novo e quem gostou pode cantar É eu fumando baseado, ela chupando a minha piroca Ô caralho, que brisa gostosa Ela fumando baseado, ela chupando a minha piroca Ô caralho, mas que brisa gostosa Ô caralho É assim, é assim É o bonde do canguru, nóis tá tipo suavidade Com as gata de Floripa, na suíte hidromassage Pega no meninão, que tá duro de verdade Pega no meninão, que tá duro de verdade É eu fumando baseado, ela chupando a minha piroca É eu fumando baseado, ela chupando a minha piroca Eu tô aqui na nitronade, tá cheio de pé gostosa Ô caralho, que brisa gostosa Ô caralho, mas que brisa gostosa Ô caralho, mas que brisa gostosa É isso mesmo A gente tá aqui porque é o seguinte Tem muita gente que fica falando mal Quer reclamar a música A gente não falou nada demais Tem muita música aí que fala muito mais do que falamos É ou não é? E a gente somos o culpado Por que será, irmão? Por que? É fonte do funk, daquele jeito Nos lançamentos, é o Murilo Azevedo É fonte do funk, daquele jeito Nos lançamentos, é o Murilo Azevedo